Eu tentei dar uma interpretadinha aqui Quando acontece um grande amor Assim que alguém você viveu O tempo passa por nós dois Não sei o que aconteceu Queria tanto encontrar Uma pessoa como eu Pra que eu possa conversar Alguma coisa vai ser de mim Mas no início eu vou ficar Aprecionar os perros meus Mas eu tenho que ir pra procurar Achar o que vai ser perfeito Queria tanto encontrar Uma pessoa como eu Pra que eu possa conversar Alguma coisa vai ser de mim Pra que eu possa conversar